Olá minha gente, tudo bom com vocês? Eu voltei aqui na Lauma Baby para mostrar as novidades, né? Fabricante de roupinhas de bebê aqui na Feira da Sulanca de Caruaru, Pernambuco. Minha gente, fica localizada aqui na Avenida Lorival José da Silva. É a mesma avenida aqui do Posto Sulanca, lá em cima o Posto Sulanca. E fica de frente aqui o corpo colado também. Deixa eu já mostrar aqui o contato e eu já deixo tudo certinho na descrição e no comentário fixado. Pedido mínimo a partir de R$ 400,00 vocês podendo variar os modelinhos. Lembrando que eles são fabricantes, viu minha gente? Aí a gente vai mostrar aqui os valores, tudo certinho. Envia através de correio, excursão e transportadora. Tem pecinhas bem baratinhas aqui e a gente vai mostrar vários modelinhos. Lembrando também, minha gente, que de vez em quando tem reajuste de preços, né? Aí vocês dêem uma olhadinha na data do vídeo, né? Pra não falar assim, ah, eu vim tava esse valor e agora mudou o preço, mas depende aí da data do vídeo. E cartão, minha gente, eles só aceitam presencial. Não estão aceitando cartão à distância, certo? Então, pra fazer o pedido, vocês se informam bem direitinho aí. É só entrar em contato, né? Clicar aí no link e já vai direto pra o contato da Lauman Baby. A gente vai começar mostrando aqui a variedade, né? Olha, gente, vamos iniciar aqui com as luvinhas, que vai sair apenas R$2,00, né, Sr. Everald? Vamos conversar aqui com o Sr. Everald. Tudo bom, Sr. Everald? Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? É o proprietário da Lauman. Ela tava explicando pra o pessoal, cartão só presencial, né, Sr. Everald? Só presencial agora, isso. Certo. Aí vamos mostrar aqui, gente, olha. Bem variadinho aqui, eles são fabricantes. Aí tem a partir de R$2,00, é o pazinho de luva, certo? Aí tem a touquinha que fica de R$3,00. Fabricação própria, né, Sr. Everald? Isso daqui. Isso, isso. R$3,00, esse daqui. R$5,00, três luvinhas. Três luvinhas por cinco, né? Isso. Temos também o kit, ó, com luvinha, sapatinho e touquinha por apenas R$6,00. R$6,00. Aí tem as meinhas assim também, né? Isso. E fica quanto os três pazinhos? Três por dez. Três por dois. Tem a meia vini também, né? R$2,50 a unidade. R$2,50 a unidade, né? Temos a fralda. As fraldas dengo por apenas? R$17,00. 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 Certo. Aí aqui tem os coelhos, né, também? Tem os coelhos bordados, temos fraldinhas bordadas. Aí aqui os coelhozinhos ficam de... Isso, nós temos o coelhozinho assim, ó. Fica a partir de R$25,00. Vem com três, ó. Lindo no atacado. Todo bordadinho, né? Tanto no masculino como no feminino. Certo. Temos vários tipos de fraldas de ombro, não é? Aham. Temos também os coelhinhos estampados. Olha, gente, aí tem esses daqui também, né? Os coelhinhos de R$15,00. Vem com três unidades. Então, o tamanho menor como também o tamanho maior, né? Aí tem masculino e feminino. Isso, isso. E a sensação do momento, né? As touquinhas, ó. As touquinhas agora para o inverno, né? Por apenas R$10,00 a unidade. R$10,00. E tem as luvinhas também, né? As luvinhas também. Todas que nós tínhamos, a gente vendeu. Certo. Tem variedade tanto no masculino como no feminino. Temos uma variedade de toalha, banho infantil, né? É muito grande, ó. As toalhinhas, né? Depois a gente vê as mantas. Isso. Essas estão de quanto? Essa aqui é a dupla. Duas em uma. Fica por R$22,00. R$22,00. Toalha dupla, né? Aquela toalha fralda. Mas eu tenho ela a partir de R$10,00, assim, ó. Fica por R$10,00 a toalha fralda. Certo. Tem a partir de R$10,00. De R$10,00. Ótimo. Aí tanto vai ter no masculino como no feminino. Vocês nem se preocupem. Tem as mantas, né? E as mantas é fabricação nossa também, ó. Tanto no masculino quanto no feminino. Por apenas R$13,00. R$13,00 atacado. No atacado. Lembrando que pra o pedido online, ele tem o preço de atacado. Se você vir comprar aqui no box, tem os valores de varejo também, né? Isso também. Varejo e atacado. Certo. E essa fica quanto a conta linda? Essa daqui, ó. E malha. E fica por apenas R$23,00. R$23,00 essa em malha. No masculino e no feminino. Cada uma mais linda do que a outra. Tem várias opções de cores. Linda. Essas também, ó. Várias opções. Masculino e no feminino. Essa daqui? Agora a gente vai mostrar também aqui os conjuntinhos, né? Os pagãozinhos. Os pagãos na parte de R$8,50. No atacado. Oito e cinquenta. Isso. Ó, esses daqui, ó. Tem várias cores. E eles vêm com bordadinho. Oito e cinquenta, gente. Tá atacado. Cinco pecinhas. Cinco pecinhas, né? Isso. Ó, tem no marinho, no azul. Nesse azul aqui e também nesse marinho. Ó, tanto masculino, feminino. Ó, o verdinho também, gente. Ó, como tá lindo. Vários. Os inteiros assim também, ó. Bejizinho. Oito e cinquenta apenas. Os bores também. Os bores também. Na Marisol, que a gente trabalha. Na Malha Marisol. É ótima, minha gente. De qualidade, viu? Aí ele fica de quanto esse daqui? Quinze reais no atacado. Quinze reais. O bores e o manga longa já acompanham o paninho de chupeta. Aí tem várias opções de estampas também no masculino e no feminino. Todos esses aqui, manga longa. Aí vamos mostrar aqui também, né? Tem esses bem arrumadinhos. Vinte e quatro reais os vestidinhos. E tem as bermudinhas. De três anos também. Vinte e quatro. Tanto tem ali no green, como tem ali no jeans. Do um ao três anos. O jeans é com lycra. Olha que linda, gente. Tem assim, colorida também. Ah, esses colorida com lycra também, é? Com lycra, todos eles. Todos eles com lycra. Do um ao três anos. Esses aqui é outro preço também, os pagãozinhos. Quinze reais. Quinze reais esses daqui, né? Várias cores também. Linda. Olha, gente, que perfeito. Tá vendo? Tanto no masculino, como no feminino. No feminino, né? E esses daqui, que já é quase uma saída já, né? É, fica por vinte reais. Vinte reais. Olha que lindo, gente, olha. Aí é quantas peças é esse? É, quatro peças. Quatro peças. E a calça já tem o pezinho reversível, né? É, justamente, é. É o vira-pé. Vira-pézinho. Ó, perfeito. Aí tem paninhos de chupeta, né? Tem o pano de chupeta também. Quatro reais. A partir de quatro reais. Deixa eu ir mostrando, gente. Por aqui, ó. E tem variedade de paninhos de chupeta. Tá vendo? Temos bores da Malha Suedine. Malha Suedine. É muito boa. MG por apenas dez reais. Dez reais. Manguinha curta. Manguinha curta, justamente. Eles têm tamanho esses, né? É, MG. MG, né? Dois tamanhos. Lindo, lindo, gente. Olha. Perfeitos. Olha as estampas, minha gente. É maravilhoso aqui a mercadoria da Lauma Baby, viu? E eles são fabricantes. E olha as saídas, maternidade. Quarenta e três reais no atacado. Quarenta e três, né? Isso. Aí tem vários modelinhos a partir de quarenta e três. Masculina e feminina. Masculina, feminina. Temos também outros sofrercedores como a Lazinho. A Lazinho. Fica quanto a Lazinho? Quarenta. Não, desculpe. Fica de cinquenta e cinco. Cinquenta e cinco, né? Temos também a Luxo, ó. Linda aqui, ó. Olha a Luxo, minha gente. Vem o vestidinho, a tiara, a luvinha, a manta. Todos eles com bordadinho. Fica quanto essa Luxo? Isso daqui fica por apenas oitenta reais. Oitenta, essa mais arrumada, né? É. Tenho ela tanto no vestido como no macacãozinho. No macacãozinho também, né? As saídinhas. Olha aí, tem que ver que coisa linda. Olha, gente, perfeito também. Ela assim no macacãozinho, ó o bordado, que lindo. Tá vendo de ótima qualidade. Vem a mantinha também, ó, com bordado. E a tiarinha acompanha também, né? Também. Isso. Certo. Perfeito. Aí aqui vai ter os kitzinhos já, né? Tem os kits de camisetas. Nós temos os kits de mijão. Três camisetinhas. Isso aí é por quanto esse? Onze reais. Onze reais. E assim, com a calça, que é o mijãozinho. Vem três mijãozinho por doze reais. Doze reais. Tem a camisetinha bordada, né? Com o mijão, com o tapa fralda, que o pessoal fala, por apenas dez reais. Dez reais. Várias cores. Masculino, feminino também. Assim também, ó. Seis peças. É camiseta. Mijão e a camisetinha. Mijão e camiseta. Por apenas vinte e cinco reais. Vinte e cinco. Todos eles bordadinhos. E a camiseta? Também. Tanto o mijão com uma camisetinha, tudo bordadinho. Certo. No masculino e no feminino. E assim? Esse é o tapa fralda. Dez reais. Dez reais. Olha, gente. Que kitzinho maravilhoso. Tem esses daqui, né? Esse é o kit lã. Bem procurado. Kit lã. Tá de quanto eles? Três peças por amendo. Trinta e três reais. Trinta e três. Kit lã. É os queridinhos. Certo. Temos kits também assim, ó. Esse está saindo a dezesseis atacados. Dezesseis reais. De grade, PMG, tá? Três tamanhos. Lindos eles são. Os bordadinhos, ó. Tanto no mijão como na camisetinha. Os bordadinhos combinando. Perfeito. Aí aqui tem as roupinhas, gente. Também, ó. Tem uma variedade. Temos vários lançamentos, viu? Lançamentos assim, ó. Lançamentos. Apenas vinte e quatro reais. Vinte e quatro. Vinte e três reais. Ó. Vinte e dois reais. Vinte e dois, né? Aí eles vão vestir até quantos anos? Isso aqui veste por seis a doze meses. Dependendo do bebê, ó. Até um aninho, né? Qualidade. Malha 100% algodão, tá? Uma malha canelada. Olha, gente. É uma malha canelada. Muito boa. Olha a qualidade. Dá pra vocês conferirem aí no vídeo. E já acompanhar a faixinha. Isso. Vinte e dois atacados. Várias coisas. Ó, os vestidinhos também, ó. Aí vai ter a partir de quanto essas roupinhas? A partir de... Quatorze reais. Quatorze reais. Quatorze reais. Ó, tem macacãozinho também, ó. Lá em cima. Conjuntinhos. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí vocês entrando em contato, ele vai mostrar, né? Toda a variedade. O pessoal do atendimento da Lama B. Ele vai mostrar a variedade. Esse é o sobretudo. Sobretudo. Tá saindo a vinte e oito atacado. Vinte e oito reais. Flanelado. Bem quente. Flanelado. Ó, o vestido de doze a vinte e quatro meses, né? Bem flaneladinho, minha gente, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? Ótima qualidade. Vou mostrar um pouco do lençolzinho ali, né? Também. Ó, tem os lençolzinhos de berço também. Deixa eu dar uma mostradinha aqui pra vocês. Nós temos lençóis. Esse aqui é o elástico, né? É, lençol com elástico. Vai ficar dezoito. E agora chegou, não é? Lençol é o elástico com a fronha. Certo. Por apenas vinte e dois reais. Vinte e dois. Pra berço americano. Aham. E esses daqui? Esses aqui ficam por quarenta reais. Quarenta. Esse aqui fica por trinta e nove. Aí vem quantas peças? Três peças. Três peças. Perfeito. O lençol com elástico, a fronha e o lençol de forrar, né? É. Já tem o cobertorzinho, né? Fofinho pra inverno. É. Por apenas dezoito. Dezoito reais. Esses daqui é? Dezoito reais. Dezoito também, né? Temos assim, esses modelinhos. Ó, os modelinhos lindos. Lindo demais. Dezenove. É um macacãozinho, flaneladinho. Dezoito reais. Dezoito. Vinte e dois. Dezoito reais. A gente tem um homem pra assim. Perfeito, gente. Aí tanto tem no masculino também, né? Esses aí vai ter no masculino. Porque no feminino temos assim também, ó. Olha esse como é arrumado, gente. Esse fica de? Vinte e quatro reais. Vinte e quatro reais. Aí tem conjuntinho. Esses conjuntinhos masculinos. Tá saindo a quanto? Eu tenho ele a partir de quinze reais. A partir de quinze reais. Ele veste de meses até dois anos. Até dois anos, né? Ó, e tem vários adereços, Zinha. É só vocês entrarem em contato que vai ter tudo nas fotos, né? Seu Everardo. Isso. E vocês sigam o Instagram também, que eles sempre estão postando as novidades, né? Isso. A gente lança todas as novidades. As novidades. Olha, aí tem conjuntinhos de calça leg. Tem com casaquinho, ó, jardineiras, vestidos. A gente já tá entrando, tá o verão já. Esse daqui é assim, floralzinho, né? Perfeito. Assim, a camiseta é... Dezoito reais. Olha que lindo, gente. Por apenas dezoito reais. São várias estampas. Várias. Isso. Olha aquele como tá lindo também, ó. Veste vinho. Assim, ó. Por apenas catorze reais. Em casa, eles estão mais nele do que a outra. Bem arrumadinho, gente. Esses daí. Eles são tamanho único, é? Ele veste... Isso aqui veste de seis a doze meses, dependendo do bebezinho. Exato. Eu vou passar pra outro lado pra gente dar uma mostrada nas bolsas, né? Nos kits também. E aqui, aquele que a gente mostrou, sobretudo, ó. O pessoal, tudo comprando aqui. Pode comprar, gente, que é super de confiança. Lá o Mambabes já tem parceria aqui há um tempo já aqui no canal, viu? Pode comprar que é super de confiança. Vamos mostrando por aqui, ó. Tem vestidinhos também. Aqui as pantufinhas, né? É porque a gente já vendeu mais... Já vendeu bastante, né? Tá de quanto elas? Por apenas seis reais. Seis reais. Vem a pantufa com a touquinha, não é? É. Assim, ou se não, a tiarinha com a sapatilha. Certo. Ótimo. Aqui tem mais variedade. Mas esse daqui a gente já mostrou do outro lado, né? Ó, tem aqui mais vestidinhos. Aí tem as pantufinhas, assim, o kit, né? Isso, justamente. Quem comprar dúzia, sai por cento e oito a nove reais a unidade. Nove reais a unidade. Então, pra aquela pessoa que vai nos comprar a tacadeira, tem um preço, né? Pra vender. Pra revendas, né? Justamente, nove reais. E tem os tênisinhos, assim, também, os sapatênis. Por apenas dezoito reais. Dezoito reais. E assim, ele... Dezoito reais também. Dezoito também, né? Olha que lindo. Tem as faixinhas. Só a faixinha fica de seis. Seis reais. Seis reais. Isso. Deixa eu ir pra ali pra mostrar os kits, né? Tem kit, né? É, temos kit, assim, com a trança. Temos a bolsa também. Deixa eu ir mostrar daqui. Ó, os kits de trança. Vai ficar de quanto, ele? O kit B... Cento e vinte e cinco. Cento e vinte e cinco. Nove peças. Ele vai pegar ali pra mostrar pra vocês. Enquanto isso, eu vou mostrando. Olha que lindo, gente. As pecinhas daqui da Láu Mandeiro. E a gente também tá com esse tipo de manta. As mães que gostam. Olha, linda. Olha que linda. Essas mantas de caixa. Tá saindo a quanto? Antialérgica por apenas... Quarenta e quatro reais. Quarenta e quatro. Antialérgica, viu, minha gente? Aí vai ter também pra o masculino. Masculino. Que são essas... Aqui, a quantidade. Variedade. Estoque, né? E as bolsas? Justamente, cinquenta e cinco reais. Cinquenta e cinco. E as duas é? As duas, justamente. As duas bolsas. É um material muito bom. Muito bom, né? Isso. Então, gente. É só você entrar em contato. Obrigada, seu Everaldo, mais uma vez. Eu que agradeço. Estamos esperando o seu contato. Niu, pessoal? Isso. Olha, gente. Aqui eu deixo certinho também na descrição e no comentário fixado. Não tem errado, gente. Aqui na Avenida Lourival José da Silva. E eles abrem aqui a semana toda. Né, seu Everaldo? Abra aqui a semana toda, né? Abre de segunda a sábado. Aí sempre na parte da manhã, né? Sempre na parte da manhã. De oito até as treze horas já tá. E no dia da feira aqui? Vocês abrem? De cinco até as treze horas. Ótimo. Obrigada, seu Everaldo. Eu que agradeço, pessoal. Então, gente. Entre em contato. Não esquece de falar que viu no vídeo da Suzana. Porque vai me ajudar bastante, tá certo? Vocês falando que viram no vídeo. Me dá uma referência aí, né? E eles me chamam mais vezes, né? Pra gravar aqui e mostrar as novidades pra vocês. Na mesma avenida do Posto Sulan, com a Avenida Lourival José da Silva. E de frente, o Corpo Colado. Que é essa loja aqui de lingerie bem conhecida aqui na feira. Certo? Então, gente. Foi mais um vídeo aí pra vocês comprar no atacado. Direto de fábrica, né? De roupinhas de bebê aqui direto. Da Lauman Baby. Muito obrigada, gente. Deixa seu joinha. Se inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.